No nosso canal, gente linda, mais uma vez por aqui, com uma receitinha rápida. Vamos botar aqui nesse escabebe, o antepasto de berinjela, azeitonas. Eu não tinha azeitona sem caroços, então eu tô colocando com caroço. Bora lá? Cebola. Churitirinha, tá vendo, gente? Pimentão e cebola, pimentão vermelho, só não achei o amarelo. Aqui no bairro era querer demais, né, gente? Amarelo é demais, achei o vermelho, porque o verde tava ficando vermelho. Bora lá? Checar a mão. Vamos botar sal. Uma colherzinha de chá deste sal. Tá bom, né, gente? Vamos botar tempero baiano. Tempero, gente, vocês vão botar a gosto de vocês. Eu, como adoro baiano, vou botar o baiano. Vou botar orégano, que eu sei que tem um saco enorme, gente. Quando eu compro, a granel, hein, rende muito. Aí, quando você for colocar o orégano, você pega ele assim na mão e esparela, ó. Isso ativa o cheiro e o sabor do orégano, ok? Olha aí. Olha aí. Olha que receita rápida. Então, já coloquei azeitona, mas não tinha azeitona sem caroços. Agora, aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma mexida com a mão mesmo, gente. Você tá fazendo pra você, pra sua família, você está em casa. Seu serviço está com a mão limpa, porque você tá no seu serviço, na sua casa. Claro, mesmo se você estivesse fora de casa, né, gente? Você tem que estar fazendo com qualidade, com higiene, né? Está tudo limpo. Um desartezinho acontece, né, gente? Cai uma berinjela aqui, cai uma berinjela ali. Mas é só isso aí, gente, olha. Ah, e botei também orégano fresco. Não, é orégano fresco e coentro fresco. Gente, que delícia. Olha isso. Ah, agora eu entendi por que o negócio tá dançando. A paca caiu ali embaixo. Aí você vai espalhar, olha. Tá vendo? Você espalha. Agora vai entrar o principal que dá aquele sabor, né, gente? Deixa eu lavar a mão. Se por acaso você achar que tá faltando sal, você coloca sal depois, tá, gente? Vamos lá. Azeite. Eu tenho aqui mais ou menos meia xícara de azeite. Mas praticamente vai ser o suficiente, gente. Ele vai murchar. Aí na hora de guardar na geladeira, eu coloco mais meia xícara de azeite. Azeite. Viu? Acabou o azeite. Papel alumínio. Olha. Vocês estão vendo isso aqui? Vai dar? Papel alumínio. Do lado brilhoso pra baixo. Não é? Aqui. Olha isso, gente. Faltou papel na lateral, hein, gente? Laterais. Ok? E vai pro forno. Daqui a 30 minutos de estampo. Se tiver água, eu vou continuar mexendo se tiver água. Tá bom? Até ele ficar sequinho. Virar uma parte. Gente, mais uma receita pronta. Junto. Nós temos lá a torradinha pra acompanhar o antepasto de berinjela, ok? Mais uma vez, com uma bate-receita no nosso canal. Um beijo no coração de vocês e tchau! Tchau!